Bom dia, pessoal. Beleza? Doutor Life pra mais um vídeo. Se inscreva no canal quando é inscrito. Bora pra mais um vídeo, galera. Rapaziada. Tô indo pro evento, mano. Tá na Zona Leste. Zona Lost. Vamos que vamos. Evento de polo. Fui convidado pra ir até lá. Então bora, galera. Vamos ver como vai ser o evento. O William que me chamou. O William, ele apareceu no canal, pessoal. Bem no comecinho, tá ligado? Ele tinha um gol quadrado na época. Cara, é do tamanho dessa árvore aqui, ó. O cara é gigante, mano. Gente boa demais. Então ele me convidou pra ir no evento de polo. Ele tá com polo agora. Vou me encostar lá. Vamos ver como é que vai ser. Tô levando o drone pra poder filmar. Vai ser da hora o evento, mano. Vamos que vamos. Se inscreve no canal, pessoal. Curta a página do Facebook que tá lá. Tá aí do outro live oficial. Tem a página no Instagram também. Posto bastante coisa lá. Posto mais coisas lá do que aqui porque eu posto na hora, né? Então acompanha aí pra vocês não perderem. Tá dando 30 minutos até lá. Friozinho hoje, mano. Friozinho normal, né? De costume. Tá falando pra pegar imigrantes? Pegar imigrantes então, né? Pegar imigrantes. Tá dando 30 minutos até lá. Então... Vai ser rapidinho. Tá dando 20 km. Ó o Fusquê. Vai pro projeto, hein? Tá. 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 Caraca, emigrante esvazia, mano. Não é possível, não, véi. Passei por aqui ontem, mano. Fui no Pacaembu. O vídeo tá no canal aí, né? Eu não gravei indo pra lá, né? Mas o vídeo que eu fui gravar é o da Mercedes, do meu amigo Dutch, né? Ele me deu até uma caneca, mano. Caneca da hora. Com a foto que o capitão tirou, eu entrando na SS10, o primeiro carro que eu gravei dele. Mano, da hora demais a caneca, velho. Você tá louco? Olha, inclusive eu até mostro no vídeo, né? No finalzinho do vídeo eu mostro pra vocês aí. Pra quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link na descrição. Dá uma olhada aí, o vídeo tá top, mano. Foi meio difícil gravar porque a gente tava com espaço limitado por conta da obra que tava tendo lá no Pacaembu. Eu acho que vai ter algum evento, né? Então, a gente pegou um lado lá rapidinho pra poder gravar. Foi bem da hora. Tentei subir meu drone e não consegui. Como sempre, galera. Como sempre, não consegui subir o drone, mas tá valendo. Não pode parar, né? Isso aí é louco, rapaziada. Os caras é foda. Eles, você entra aqui, tá ligado? Você já sai da... Tá porra. Tá porra. Mas cuidado pra não derrubar o celular, mano. Tô com maior medo aqui, velho. Por causa do volume aqui, ó. É bem aqui, ó. Aí não pode pegar no suporte. Aí ele fica bem baixo aqui, ó. Quando você entra pra cá, pessoal, tem um radar de 50 bem aqui na ponta, mano. Então, tipo, você já tem que entrar bem devagar aqui, mano. Olha o radarzão ali, ó. 50. Caraca, ele não vai, eu não vai, mano. Tem como parar. Você é louco, mano. Tem um radar bem aqui dentro, mano. Tem um radar bem aqui dentro, mano. Tem um radar bem aqui dentro. Vamos lá. O otário do caramba, viu, mano? O maluco tá vendo que tem um motoca do lado aqui, eu aqui e o cara quer acelerar ainda essa bosta desse carro ainda. Vacilão do caralho. Porque ele tá dentro do carro, né? Ele é suave, não se machuca. Olha, tá foda aí, mano? Caralho! Não sei não, hein, mas o maluco aí tá estranho, hein? Não sei não. Não sei não. A CIDADE NO BRASIL Bora? 9 minutos em 1 minuto para chegar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL